Parece pra ser, deve te dar louco, eu tô só galado, es-pa-me-a-ru-é Bebe, aboca, aboca de mel, onde eu vou te pegar pra ser minha raposel Bandida sedutora, ela gosta do esquema, bota a pose no bandido, sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo, e da sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito, com força vou te socar, socar, socar E é o papo que ela vem, mano Da minha boca tu não vai ouvir te amo, bandida tá quebrada, bota a pose no malandro Minha cheira caia de mel, eu nem sei o que já tava fora Essa saca acardinha, que delícia, vai socar A feita do IDF, cai de boca, cai de boca, cai de boca, cai de boca Minha cheira caia de mel, eu nem sei o que já tava fora Essa saca acardinha, que delícia, vai socar Saca, saca, tia que delícia vai ser para Saca, saca